Ô, Dominique! Ô, galera! Revoada voltou, mano! O proprietário, então, só foi assinando, né? O proprietário, uma das cláusulas, mano, diz que é proibido animais de estimação dentro da residência. Olha o que ele fez no meu quarto, mano! Ai, meu Deus, cara! Desculpa, Dominique, desculpa! Eu prometo que a gente se ia limpar, vem! Ai, meu Deus do céu, que susto! Meu Deus do céu! Bonito, né? Ai, meu Deus! Quanto comentário, velho! Não acredito, cara! Olha só, a galera gostou do que os... Ai, do que meus amigos fez comigo! Ai, olha o outro! Devia ter se dispulso mesmo, ia ser mais engraçado ele morando na rua de novo! Calma aí, galera! Não é assim também, né? Os comentários agressivos, não? Ah, mas aqui a maioria gostou, velho! Ai, que legal! É, eu sabia, mano! Sabia que essa mansão dos youtubers aqui ia dar o que falar! Mas... Eu vou precisar me vingar deles também, né? Isso não pode parar por aqui, não! Porque desafio é desafio, né, galera? É isso aqui, ó! Deixa eu acabar de responder esse comentário! Aqui, ó! Beleza! Pronto, pronto! Consegui responder todos aqui! Já tá no jeito! Ufa! Beleza! Esse treo deu bom também! Galera gostou do vídeo, mano! Apesar que a galera, né, se divertiu, né, mano? Deu a trollagem um com o outro! Esse desafio não pode parar, né, mano? Ah, vai dar de sacanagem, mano! Tá arrumando aí, Domínio? Ah, mas tá de sacanagem! Ô! Não, tem que limpar isso aqui tudinho, mano! Ô, louco, mano! Que fedor isso aqui, cara! Eu tô limpando aqui, pô! O Alisson descobriu que eu peguei o cartão dele pra comprar essas pizzas e mandou eu limpar tudo, senão eu ia ser expulso da casa! Ele descobriu? Descobriu! Eu falei pra você, mano, que ia dar ruim isso daí? Bom, apesar que eu dormi com o bucho cheio, né? A culpa não foi minha, pô! Mas limpa isso daí, mano! Se as meninas veem esse barato aqui, véi! Nossa, você vai falar que nem é pouco, mano! Não, e elas nem comeu a pizza! Olha o tanto de pizza que sobrou lá, ó! É, então! Mas, ok, né? De peperoni tava como? Tava filé, velho! Ah, gostosinho! Quem que tá tocando a campainha lá fora, lá, mano? Você não tá ouvindo, não? Tô dispostando! Vê lá, eu vou terminar de limpar aqui! Beleza! Nossa, que bagunça que o Dominique fez, mano! Esse cara é louco! Quem que será que tá tocando a campainha ali no portão, ali, mano? Vê, né, mano, quem tá parado ali! Ah, mas já vai! Hã? O que que é isso aqui? E aí, cara, quem é você? É, boa tarde! Boa tarde! O senhor que é Wesley? É, a galera me chama de Wesley, né? Mas meu nome é Wesley mesmo! O que que foi? A gente tem uma encomenda pro senhor aqui! Hã? Como assim, encomenda? Aqui mesmo, ó! A gente foi mandado aqui pra fazer essa entrega aqui pro senhor! Devolução! Hã? Revoada! Ô, meu... Meu amigo! Meu Deus do céu! Ai! Revoada! Revoada! A gente vai tirar ele da jaula aqui, só um segundo aqui! Tira ele daí! Ai, meu Deus do céu! Eu nem acredito, véi! Ai, meu Deus! Revoada! Você voltou, meu amigo! Você voltou! Até que, enfim, saiu a papelada! Deu tudo certo, moço! Meu Deus do céu! A gente precisa só que o senhor assine aqui, que recebeu o cachorro de volta! Não, dá aqui! Deixa eu pôr o meu digital aí, aqui, ó! Aí, ó! Pronto! Caraca, véi! Olha, tia, tá lá, tira aí, ó! Ô, obrigado, cara! Obrigado! Revoada! Eu nem acredito que você voltou, meu amigo! Tome muito cuidado com esse cachorro aí, rapaz! Senão a gente pega ele de volta! Não! Pode deixar! Ô, meu amigo! Me desculpa, Revoada, por ter deixado você ficar lá naquele lugar! Ah, mas eu certeza que você tava sendo bem cuidado, né? Mas, ó! Vem pra cá que você vai conhecer seu novo lar, mano! Chega aí, Revoadinha! Chega aí, chega aí! Caraca, mano! Eu nem acredito que a Revoada voltou! Ô, Dominique! Ô, galera! Oi! A Revoada voltou, mano! Vem, Revoada! Vem, 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 Revoada! Vem ver, galera! Vem, 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 vem! Ô, Alisson! Ô, Alisson! Você tá em casa! Chega aí, mano! Chega aí! Vem, Revoada! Vem, 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 filho! Vem, vem! Caraca, mano! Ele voltou! Cadê? 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 Ah, ele aí, mano! Olha aí! Sim, o Revoadinha voltou! Uhul! Ele tá bem, mano! Graças a Deus tá bem, ficou bem lá! Assinei lá a cláusula certinho! Agora não tem mais como tirar ele de mim, mano! Nossa, que saudade que eu tava, mano! Parecia que tava faltando um pedaço do meu braço, sabe? Mas que lapeção é essa aqui? Ih! Olha só quem voltou, Alisson! Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Até que enfim, mano! Eu consegui recuperar ele, Alisson! Olha ele aí! O Revoada tá de volta, mano! Pega! Nossa, velho! Da hora, hein, Wesley! Pô! Que... Que que foi, mano? Parece que você não tá... Você não tá feliz, mano? Eu acho que ele não tá muito animado por isso aí, não, viu? Ô, Wesley, você... Você lembra quando a gente... A gente assinou o contrato dessa casa? Ah, eu lembro que nós ia dividir o aluguel, todo mundo, né? Cláusula 13.27, você lembra? Não! Eu não li! Na verdade, eu não li! O proprietário... Então, você só foi assinando, né? O proprietário, uma das cláusulas, mano, diz que é proibido animais de estimação dentro da residência. Hã? Como assim, velho? Ixi, Matheus! Acredito! E agora, mano? O que que eu vou fazer com o Revoada? Eu não posso deixar ele na rua de novo, não, Alisson! Não sei, eu não sei, porque não pode o cachorro aqui. E eu acho que se a gente ficar com o cachorro escondido, não vai poder postar nada, porque se o dono da casa ver nossos vídeos aqui, até processa nós! Mas ele é comportadinho, Alisson, ele não faz com o poder de casa, ele não... Mas não é eu, não é eu, meu Deus do céu, não é eu não, mas é o contrato, você acha que é eu? Não é eu não, por mim pode ter 80 cachorros aqui, mas não é eu não, é o contrato! E agora, velho? O que que eu vou fazer, mano? Aí você pensa o que você vai fazer, tá? Porque o pior ainda, o dono não gosta de cachorro em cima do sofá ainda, tá? Ô, Revoada, desce daí! Desce daí, Revoada! Desce daí, Revoada! Ô, Revoada! Desce daí! Meu Deus do céu! E agora, Dominique? Ó, rosnando pra mim, ó, rosnando pra mim! Vê aí o que que você vai fazer, ó, acho que hoje, beleza, dá pra ficar, só que depois tem que pensar o que vai fazer, velho, porque deu ruim, hein? Ó, e lá fora, não dá pra deixar ele não lá na garagem? Mas não pode, né, doido? O portão abre toda hora, as meninas entram, saem, tem tudo isso, ele tem que ficar dentro de casa, porque ele ia criar dentro de casa, ele não ia criar na rua. Vai ter que pensar nisso depois, doido, então, o que que foi ele vai fazer? É, deixa ele aí hoje e amanhã a gente vê, se a gente arruma um lugar pra ele ficar. Vou ajeitar algum cantinho ali lá no meu quarto lá, vou deixar ele lá, não vou deixar ele escapar não, tá bom? Demorou então, hein? Valeu, galera, amanhã eu vejo o que eu faço. Vem, Revoada, vem! Vou ajeitar um lugarzinho aqui pra você aqui. Meu Deus, e agora, velho? O que que eu vou fazer? Não pode deixar o Revoada na rua de novo? Já vão falar que eu sou um péssimo pai. Aqui, ó, achei um cantinho pra ele aqui, ó. Pronto, pronto, consegui arrumar a casinha pra você, Revoada. Mas se comporta, hein? Se comporta. Aqui, ó, pronto. Hã? Que que... É o trono do Paco? Ai, Revoada, meu Deus do céu, você não pode fazer isso não, cara. Isso daí custa caro. Que fedor é esse, Revoada? Nossa, Revoada, você cagou dentro de casa. Ai, meu Deus, cadê aquela vassura? Deixa eu pegar aqui no armário aqui. Meu Deus, cara. Revoada já deu trabalho demais. Deixa eu limpar isso aqui, ó. Nossa, cheio de pelo. Oi. Nossa, que fedor, Revoada, que fedor. Ó, Revoada, essa coçação aí, você tá com pulga? Ai, certeza você pegou pulga lá, né? Você tem que se comportar, cara. Ó, aqui no quarto aqui, você não pode sair, tá? Que é a mansão aqui, ó. É proibido ficar cachorro na mansão. Revoada, volta aqui. Meu Deus, volta aqui, Revoada. Volta aqui, você vai atrapalhar os outros. Volta aqui. Ei, Revoada, volta aqui. Volta aqui. Ai, meu Deus, cadê você, Revoada? Já apagou todas as luzes da mansão, cara. Revoada. Revoada. Cadê você? Ei. Revoada. Meu Deus, cara. O quarto da Drica, eu não vou entrar aqui, não, velho. Última vez, eu quase fui expulso. Revoada. Revoada. Eita, pega, mano. Esse aqui é o banheiro. Mas que barulho é esse? É o monstro? Deixa eu abrir essa porta. Eita. Nossa, o quarto do Dominique. Tá dormindo aqui. Revoada, você tá aqui. Ele deve estar cansado, dormindo até de roupa. O senhor até tava editando a noite inteira. Revoada, cadê você? Revoada, vem. Vem, Revoada. Que barulho é esse? Para de gritar aí. Que bagunça. Meu Deus, se o Dominique ver isso aqui, ele vai ficar doido. Vem, Revoada, vem. Vem. Vem, Revoada, vem. Vem, vem, vem. Vem, Revoada. Vem, Revoada. Sai daí. Meu Deus, esse cachorro tá teimoso. Que jaz de barulheira é essa? Vem, Revoada. Vem, vem, vem logo. Ai, caramba, véi. Que barulheira é essa, mano? Eita, piga. Vem, Revoada. Vem, Revoada. Vem, vem, vem. O que você tá fazendo aqui, dude? Meu Deus do céu. Ele vai ver toda a bagunça. Vem, Revoada. Vem. Ô, Wesley. O que foi? O que foi? Eu sei, eu tô tirando ele daí já. Tô tirando ele daí. Vem, Revoada. Vem. Olha o que ele fez no meu quarto, mano. Ai, meu Deus, cara. Desculpa, Dominique. Desculpa. Eu prometo que a gente sei limpar. Vem. Meu Deus. Vem, Revoada. Olha o trabalho que você tá me dando. Nossa, eu pisei na bosta, mano. Fedor, mano. Vai limpar isso aqui, mano. Vem, vem. Vem, Revoada. Vai, Revoada. Vai, Revoada. Meu Deus. Deixa eu pegar uma raçãozinha pra ele vir. Pera aí. Tá, eu vou lá embaixo pegar a pá e a vassoura, mano. Ai, eu não achei a ração dele. Tá tudo escuro, cara. Galera, desliga tudo a energia pra não ficar gastando força. Pô, meu Deus do céu. Sujou até meu fliperama, mano. Ô, Dominique. Cadê o Revoada, velho? Eu não sei, mano. Ele saiu correndo atrás de tu aí. Ai, meu Deus do céu, mano. E agora, cara? Ô, eu preciso de ajuda, mano. Me ajuda a procurar ele. Me ajuda a achar ele, mano. Me ajuda a achar ele, por favor. Tá, vamos procurar. Mas depois tu me ajuda a limpar isso aqui, mano. Nossa, velho. Não é possível, cara. E agora, mano? Mano, eu tô escutando barulho pra cá, ó. Aonde? Pra cá. Será que ele tá no banheiro? É no banheiro, né? Não, aí é o quarto do... Não, é o quarto do Pato. Não tem ninguém aqui, não. Será que ele tá no... Não, não, não. Não fala isso, não, mano. Mano, ele tá aqui. Entra devagarzinho, mano. Entra devagar, mano. Seu Alisson descobrir que o Revoada tá no quarto dele... Que que foi? Que que foi, mano? Ó lá ele em cima da cama se coçando. Mentira, mentira. Ó lá, ó lá. Revoada, sai daí, Revoada. Nossa, o Alisson vai te matar, mano. A moça que ele fez aqui no quarto do Alisson, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Ah, ô, Revoada. Vem, Revoada. Vem, seu Alisson. Descobrir que você tá aí, você vai ser expulso. Eu também. Vem, Revoada. Vem. Chama ele. Chama ele. Chama ele, Domini. Caramba, Alisson. Vem, Revoada. Caramba. Vem, Revoada. Vem. Revoada. Vem. Ai, meu Deus do céu. Que susto. Ai, meu Deus do céu. Bonito, né? Ai, meu Deus. Bonito. Tá tentando esconder? Não. Não, Alisson. É que ele escapou, cara. Eu não... Ai, meu Deus do céu. Ô, Dominique. Ele vai me expulsar, velho. Eu te falei, não falei, Wesley. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha a minha casa toda cagada. O cachorro soltando um monte de coisa lá em cima da minha cama. Olha isso. Eu acho que ele pegou raiva ou alguma coisa. Sei lá. Ele pegou pulga, Alisson. Tem que dar um banho nele, mano. Pegou pulga. E a sua cama? A sua cama. Seu quarto. Deve estar intacto, né? Não. O engraçado é que o seu deve estar intacto, né? Não, meu. Ele soltou um toletão lá, mas... Meu Deus. Olha isso daqui, velho. Eu vou dar um banho nele, mano. Eu vou dar um banho nele. O que você deu para esse cachorro? Foi laxante, Wesley? Foi? Eu vou dar um banho nele. Eu prometo, Alisson. Dá banho? E quem vai dar banho no meu quarto? Olha isso daqui. Ô, Dominique, você me ajuda a limpar? Eu não... Não, não. Eu nada vi que sei, então. Ai, meu Deus. E água? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ai, sem maldade. Já estou procurando um Airbnb para eu poder dormir ou mandar uma mensagem para alguma menina aqui, porque não vou ficar nesse quarto, mas nem ferrando, cara. Olha, eu só vou limpar, mano. Eu vou limpar. Vai ter que dar um jeito nesse cachorro aí, velho. Vai ter que ou colocar lá fora, lá, afra, ele ficar dormindo lá fora. Não sei, ou mandar um adestrador, alguma coisa, velho. Não vai ter como não, é? Olha aí. Olha o destrack que ele fez na casa. Tá bom, Alisson. Me desculpa, velho. Eu vou tirar ele daqui. Vem, Revoada. Vem. Ele cagou no seu quarto também, mano? Cagou, mano. Acabou no meu quarto. Meu Deus do céu. Tá mal, mano. Tem uns dois ali que é meu, não é do cachorro, não. Mas vamos. Vem, Dominique. Vem. Vem, Revoada. Vem. Vamos, Revoada. Vem. É, Revoada. Não teve jeito, cara. Eu contratei um adestrador, velho. Pra você se comportar, cara. Se a dona descobrir que você tá aqui, pronto. Aí ferrou, né, Dominique? É, mano. Lascou, Wes. Eu abri o portão lá pra adestrador lá, mano. Acho que eu já tava vindo aí, já. É, ele já deve ter chegado. Ó. Se comportem, Revoada. Por favor, hein. Eu vou estar aqui te acompanhando, tá? Se comportem. Não sai correndo, não. Hã? Oi, oi. Dá licença. Então, é... Eu sou a adestradora que eu fui contratada. Eu tô procurando o Wesley. O cachorro dele é o Bulldog. Meu nome é Fernanda. É... Você é adestradora? O Bulldog sou eu. Meu cachorro Wesley tá aqui, ô Fernanda. É... Não, eu sou o Wesley. Meu Deus. Nossa, que é isso, mano. Então, você vai ser adestradora do Revoada? Revoada do Revoada do Revoada do Revoada do Revoada.